Condutores que passavam pela BR-381, próxima à entrada do bairro Águas Claras, em Santana do Paraíso, ficaram impressionados com o acidente registrado na tarde dessa quarta-feira. Um caminhão capotou sobre um automóvel, isso não trevo que dá acesso ao bairro, né? Apesar dos estragos, ninguém se feriu, graças a Deus. A reportagem está aqui, pode balançar. As cenas do acidente impressionam. A lateral direita do carro foi totalmente esmagada com o peso do caminhão, que transportava cerâmicas. A carga seria entregue no município de Ponto dos Volantes, no Vale do Jequitinhonha. Apesar dos estragos, ninguém se feriu no acidente. No carro havia três passageiros. Arthur, de 15 anos, estava no banco de trás e conta como tudo aconteceu. Eu lembro que meu avô, ele foi entrar aqui no bairro Águas Claras, né? Aí, nisso que ele foi entrar, o caminhão estava atrás. Na hora que ele taca a seta para virar, o caminhão vem, bate na gente e sai arrastando. A primeira coisa que eu penso na hora é abrir a porta do carro. Só que a porta, ela estava, vocês podem até ver, ele está até inclinado. Ela não consegue abrir, aí eu abro o vidro e pulo fora do carro. O motorista do carro e outra passageira foram levados para um hospital com escoriações leves. O condutor do caminhão nada sofreu. O carro e o caminhão seguiam pela BR-381, sentido Ipatinga, a governador Valadares. O condutor do caminhão contou que, neste trecho, o motorista do carro fez uma conversão repentina e não conseguiu frear em tempo. E foi aí que o caminhão acabou capotando em cima do veículo. O motorista disse ainda que tentou jogar o caminhão para o canteiro central da via para evitar a batida, mas não conseguiu desviar. Olha, eu levinha na BR-381, aí o rapaz vinha na minha frente, né? Aí não deu certo nem nada. Aí entrou para cá, já freou entrando. Tentei tirar, mas não consegui. Caminhão pesado não freia. Aí aconteceu isso aí. Mas graças a Deus, não machucou ninguém. É isso. Foi um livramento então, né? Isso, livramento de Deus. Só ter fé em Deus e Deus faz tudo para a gente. No trecho onde aconteceu o acidente, é proibida a ultrapassagem e conversão. De acordo com a sinalização no local, a manobra deve ser feita a 400 metros adiante. Durante a permanência da nossa equipe no local, vários flagrantes foram registrados e por pouco não houve outra batida. E o curioso disso aí é a impaciência que as pessoas têm no trânsito. Tem um acidente lá no local, nossa equipe está lá mostrando se foi um acidente. E aí a pessoa faz a conversão de qualquer maneira. O outro que está vindo na mão de direção contrária, ao invés de segurar para a pessoa terminar a manobra, ele taca o dedo na buzina, né? É, aí é... Nós estamos atormentados. Isso que é verdade. Essa palavra que eu ia falar naquela hora da sociedade, eu falei desorganizada, é mais simpática.